Os turistas que deixaram a cidade de Nova York depois do Super Bowl enfrentaram longos atrasos nos aeroportos e perigo nas estradas. O serviço de meteorologia esperava uma tempestade de 4 a 8 centímetros de neve, mas o leste de Nova York recebeu uma nevasca de pelo menos 12 centímetros. Segundo os meteorologistas, a condição na estrada que liga Boston e Washington era perigosa. Pelo menos 15 estados americanos receberam alerta sobre uma rigorosa tempestade de inverno para essa semana. No Kansas, Connecticut, Maryland e Nova Jersey, escolas foram fechadas. Na Pensilvânia e em Ohio, as principais vias sofreram alteração nos limites de velocidade. Ainda é cedo para prever a orientação da próxima tempestade, mas o Serviço Meteorológico acredita que uma outra nevasca pode atingir o país no fim de semana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.